Pode comer, boa noite. Pode mexer aí. É só falar pra lá e pra cá. É, agora eu vou falar pra quem tá assistindo pra ter uma ideia aqui do que eu posso preparar. Seguinte, como vocês estão vendo, eu não preparei nada que tenha instrumento, tá? Não é um trabalho onde envolve instrumento que nós aprendemos no trimestre, mas é algo diferente, que trabalha a percussão corporal. Pra quem não sabe, quem não conhece, a percussão corporal é... A gente explora os instrumentos nossos, né, do corpo. É uma proposta pedagógica da musicalização, destruir aquele aluno, né, uma forma dele se educar musicalmente, com o corpo, com os ritmos diferentes, descobrindo quais são as instituições como paz, sal, perna, peito, enfim. E essa aula, como é, é uma aula, o que o aluno pode aprender nessa aula? Ele tem o conceito de percussão corporal, que utiliza o peito, o estalo, a perna, os pés, né, e ele realiza um exercício que utiliza o tronco como instrumento musical, que é o corpo. Né, é uma atividade de, né, duas aulas na semana, você consegue fazer isso. Uma aula normal tá em 50 minutos. E o resultado final desse trabalho de saúde de aula são seis meses. Eles tiveram uma fulana. Mas, três meses, eles, eles, já a gente consegue. Por exemplo, início de um ano é fevereiro. Uma apresentação, você pode apresentar com os alunos e em julho consegue. A faixa etária, os 10 ou 16 anos, os alunos já sabem fazer isso. Qual é a estratégia de você ensinar a percussão corporal? Você vai usar a frase, que eu quero ensinar pra gente mesmo. Frases fáceis, né, palavras com que eles entendam, né, mas inventar uma história pra eles, uma coisa bem lúdica. Por exemplo, eu dividi aqui em grupo 1, grupo 2. No momento da música, vocês vão perceber que o grupo 1 tá fazendo uma célula diferente do grupo 2. Ele tem um ritmo que o grupo 1 faz. E o grupo 2 vai responder. Então, vai chegar que só 1 vai falar, olha, o grupo 2 vai fazer 4, 5, 6 e vocês vão fazer 3 cocheios. Eu começo aí com eles. Pra ficar mais fácil, pra eles absorverem mais rápido, eu fiz. Eu vou, 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 não vou, eu vou, eu vou. Trabalha direita, esquerda, peito, estalo e ao mesmo tempo ele consegue trabalhar todos esses ritmos de uma vez só. Eu peguei uma música de Milton Nascimento, que chama-se Maria Maria, e coloquei variações diferentes. Então, antes de eu apresentar, eu gostaria primeiro de agradecer aos meus colegas que se expuseram a ensaiar e me ajudaram. A gente tem o piano Gessé, que ele vai tocar. O Adilson no trambolho ali. E o meu patrônio. Ótimo, ótimo. Uma coisa interessante que eu falava a respeito do corpo. A forma de como você bate, o som faz diferente. Aqui no peitoral, por exemplo, tem duas formas. Se você bate um pouco mais em cima, ele é mais grave. Se você bate mais no meio, ele é um som mais aberto. Então, eu falava sempre. O mais preciso que eu quero é um som bem pesado. E o pé. Sempre o primeiro pé é mais forte. Pra eles sempre marcar o pé. Tanto o primeiro, quanto o segundo. Bom, então. Um, dois, três. Um, dois, três, cinco. Um, dois, três, cinco. Um, dois, três. 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 Amém. 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 Amém.